Como Estás És a mais linda cidade Desta terra portuguesa És a mais linda cidade Desta terra portuguesa O teu nome eu vou honrar Assim serei mais feliz O teu nome eu vou honrar Assim serei mais feliz E ao mundo quero mostrar Teu valor no meu país E ao mundo quero mostrar Teu valor no meu país Ouvir na tua cidade Uma guitarra a trinar Ouvir na tua cidade Uma guitarra a trinar Agora trina para mim Porque eu estou a cantar Agora trina para mim Porque eu estou a cantar Gosto de cantar o fado Nesta cidade de encanto Gosto de cantar o fado Nesta cidade de encanto E é para ti meu porto O fado que hoje canto E é para ti meu porto O fado que hoje canto Cantar o fado é bonito Mas é preciso saber Mas é preciso saber Cantar o fado é bonito Cantarei para ti meu porto Cantarei até morrer Cantarei para ti meu porto Cantarei até morrer Cantarei até morrer